Não, são almas que até dizem muito isso. Para não atrás de ti, estão sempre o peito de ti. Pois, mas não são almas, há muitas almas que não querem fazer mal à gente. Mas dizem que os novos, que morrem do ocidente, por exemplo, que ainda não é para terem morto, mas dizem isso, dizem que podem vir para este mundo, mas não fazem mal, andam com a gente e não fazem mal. Dizem assim, dos espíritos. Agora, o que é espírito maligno é se faz mal o espírito maligno. Ah, faz mal, Deus mora a visão. Espíritos malignos. Antigamente, os padres, quando acabavam a missa, realizavam uma oração dos espíritos malignos, que andavam pelo mundo para a perdição das almas. Eu ainda quase achei, mas não achei bem, ainda. Mas eu agora já encontrei um papítulo que até lá. São o quê? Acho que eu não acho. Pronto, naquele tempo os padres diziam esta oração. Hoje não dizem nada. Hoje não dizem nada disso. Eu nunca fui, mas diziam que iam até com os padres. E os padres é que os se conjuravam, acham que diziam. Os se conjuravam para as pedras negras. Para as pedras negras, para onde não há ninguém, possam fazer mal. Pois, para os cabucos. Cabucos, pois não queres engajar. Cabucos? É, os cabucos. Não sei como é que é isso. Cabucos. Cabucos. Cabeleza. Cabucos. Projeto. Cabucos. Cabucos. Obrigado.